Vida de risco, profissão, perigo A porta mais fácil pra você ficar rico Pra quem não estudou, é o melhor destino Porém eu não aconselho você seguir esse caminho Pra quem não esperava, olha nós aí te limpo Morde você vendo o lançou! O vapor no corre do B.O. O campana passando a visão O gerente tá sorrindo à toa porque a venda já passou de milhão O produto é de qualidade, os clientes sempre tá voltando E de noite até madrugada a venda da loja tá só aumentando E se os bico tentar invadir, os Pelé nós dá de meia meia Nossa venda eles não atrapalham e se vir na reta eles viram feneira E pras partes que gostam de bala, pode vir que tu vai aprovar Nossa loja é Bic Shopping Center, só produto com o que faz eles voltar O Bodo tá em alta e o lança tá também Pode vir clientela que os menino vende bem O Bodo tá em alta e o lança tá também Pode vir clientela que os menino vende bem Não era perfume jequiti, não era perfume da natura Os frascos que chegou na loja, era outra fita e batia a loucura Disciplina na comunidade, coisa errada longe das criança Não quero ver os menor da quebra enfiando a cara na lata de lança O sistema é todo organizado, cada entrada contém um soldado Cada um com uma R, baby, uma 380, pente adaptado O Bodo tá em alta e o lança tá também Pode vir clientela que os menino vende bem Pode vir clientela que os menino vende bem Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do Funk SP Murila Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto, original Tchau 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 Tchau